A malta está muito perturbada com isso. Aliás, tivemos três grandes notícias no mundo do futebol, que é a única coisa que se passa neste país neste momento, curiosamente. Foi a saída do Amorim, a cena da bola de ouro, que não é neste país, mas pronto. E a saída do outro gajo também do Manchester, né? Tipo, que deu origem à entrada do Amorim. Portanto, tenso. Bueda tenso. Eu quando vi que o gajo ia sair, pá, fiquei assim um bocado... Êêê, pá! Isto pode dar merda para o Sporting. E, efetivamente, deu mesmo. Deu mesmo merda para o Sporting. Mas pronto, pá. Enfim. A minha opinião sobre isso é muito específica. Que é, mas o Sporting é uma boa equipa, independentemente de ter um bom treinador ou não. Pá, esperemos que tenhamos um ótimo treinador, agora que dê seguimento ao Rubén Amorim. Mas é daquelas merdas que eu acho que, pá, sinceramente, acho que o pessoal está a dizer aí, está tudo a tirar a toalha ao chão, também vai tirar a moral aos jogadores e isso vai fazer com que o Sporting tenha um pior desempenho. Portanto, man, sei lá. Aqueles Sportingistas que estão a dizer que isto é o fim do mundo e a chorar e o cara aças pela saída do Amorim, man. Eu percebo, eu entendo isso. Aliás, eu vi um senhor, coitado, pá. Vi um senhor a desfazer sem lágrimas por causa do Amorim. Pá, imagina, eu entendo perfeitamente, man. As pessoas, tipo, coitadas. Elas sofrem, né? Tipo... Pá, isto a mim até me emocionou, man. Isto para mim é que é o futebol. Isto para mim é que é futebol. Olhem lá isto, homem. Coitado. Como é que é, pina? Mano, João Pereira é o meu pai, by the way. Eu sei que vai ser o treinador do Sporting, mas, tipo... Mas é o meu pai. Olhem lá. Imagino que, com o coração apertado, Ruban Amorim será uma perda muito importante para o Sporting. Muito grande mesmo. É difícil assistir a isto tudo. Muito emocionado, Ruban Amorim. Coitado do senhor, pá. Eu tenho uma mentalidade, uma confiança muito diferente, mas ainda assim, acho que o seu Sporting vai ser capaz de invertir este cenário menos bom. Olhem. Muito difícil para os adeptos do Sporting. Este senhor, de facto, é o rosto. Não vou continuar... Mano, isto podia ser o nosso avô. Sabem? É isso que me deixa triste. Claro, aqui a insistir porque já... Podia ser o nosso avô. E a cena disto é, tipo... Mano, assim se vê... É pá, é futebol, mas há pessoas que vivem isto de forma muito intensa, bro. Tipo, há... Vocês não têm... É assim, para entender o fenómeno que é o futebol, vocês têm que perceber que nós vivemos num país em que grande parte da população vive com amarras psicológicas sobre, tipo, fazer demonstrações emocionais. Sabem? Nós vivemos num país em que a maior parte dos homens, principalmente, vive com amarras emocionais boeda grandes em que não conseguem, tipo, soltar emoção em cenário absolutamente nenhum na vida, porque foi ensinado assim. E o futebol é o único sítio em que é socialmente aceito, ou em que era socialmente aceito, um homem ir lá e chorar. Ou seja, há muita malta que vem para estes jogos de futebol para soltar emoção, meu. Para descarregar, para tipo... Mano, sei lá, é terapêutico para muita malta, sabem? E é assim que dá para perceber o que é que o futebol representa para estas pessoas. E pá, e man, imaginem, este senhor deve ter um amor ao clube absurdo, não é? Tipo, e então deve-lhe custar ver sair o homem que mudou o Sporting. É fudido. Passámos muitos anos sem ganhar nada, e os adeptos nunca deixaram de ser adeptos do Sporting. Pá, e é isso. E, tipo, é difícil ver o Amorim sair, que foi uma das principais figuras dessa mudança. Agora, a realidade é esta, pá, não vamos deitar a toalha ao chão, meu. A partir daqui, pá, temos que trabalhar. O Sporting não pode ser o Rubén Amorim. Tem que ser outro, tem que, pá, ser a instituição. Temos que manter o nível de qualidade e garantir. E nós temos bons jogadores, meu. Foda-se, andam a brincar. Temos ótimos jogadores. Mesmo à parte do Guio Cares, temos ótimos jogadores. Portanto, pá, é daquelas cenas, mano. Eu percebo a tensão e percebo a malta que está emocionada com isto, mas, pá, é não mandar a toalha ao chão, meu. É não mandar a toalha ao chão e pronto. E ir continuando a tentar, meu. Pronto. O Rubén Amorim saiu e saiu, pá, na minha opinião, um bocado, pronto, de forma abrupta, não é? Tipo, foi do género. Meio da época. Bora, vamos embora. Mas a realidade é que, pá, os gajos bateram a cláusula, não há nada a fazer, meu. Tipo, e o gajo vai para um clube gigante, vai entrar na altura certa para entrar, que é quando aquilo está tudo desfeito, não é? Pode ser, possivelmente, que ele consiga recuperar aquilo. Se conseguir recuperar aquilo, vai ser considerado um gênio, mano. E o Rubén Amorim vai ter uma oportunidade de carreira absurda mesmo. Vai ter uma oportunidade de carreira absurda. Portanto, honestamente, não fico chateado que ele aceite isto. Mas pronto, mas é daquelas merdas. Vai gostar um bocadinho. Logo agora que eu estava a gostar de ir ver a bola, pá, que chate isso, pá. Não, pá, mas pronto. Mas é isso. Eu vou continuar a ir ver o Sporting, mesmo que o Sporting perca. Sem sombra de dúvida. Este ano planeio ir mais vezes ver o Sporting. Pá, mas é daquelas merdas, tipo. Sei lá. Já, basicamente, já. É isso mesmo, Adam. Mas pronto. Já, 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 já. É isso. Vai ter tempo para conseguir organizar aquilo, meu. Vai ter tempo para conseguir organizar aquilo. Portanto, pá, olhem, é isso, meu. É isso. Desejo-lhe a melhor das shorts, meu. E pá, e pronto. E também desejo aos Sportingistas que tenham alguma compreensão. E que não atirem a toalha ao chão, man. E que continuem a acreditar no clube que é aquilo que têm feito até aqui. Basicamente é isso.